As partituras originais dos principais hinos brasileiros foram entregues pela Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro ao ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Luiz Eduardo Ramos, no Palácio do Planalto. A partir de 8 de setembro, grupos escolares vão poder ver de perto as partituras dos hinos nacional, da Independência, da Bandeira e da Proclamação da República. As visitas precisam ser agendadas pelas escolas no setor educativo do Palácio do Planalto.